Atenção a internet maníacos, começa hoje em São Paulo a Internet World 96 Brasil, uma feira com o que há de mais novo na rede mundial de computadores. A repórter Cláudia Tavares está no Palácio de Convenções do Anhembi, onde acontece a feira e mostra algumas novidades. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Carlos Henrique. E para isso será necessário que a pessoa tenha um navegador desses de última geração. Agora, através desse navegador é possível fazer conferências também? Como é que funciona isso? É, um outro software que acompanha esse produto é o NetMeeting, que permite você fazer uma conferência com outras pessoas. Eu posso aqui chamar uma pessoa que vai estar na internet. No outro lado do mundo, não sei aonde, essa pessoa pode atender e a gente pode trocar informações. Então, trocar informações, fazer jogos, uma série de coisas, né? Exatamente. Inclusive com voz, utilizando a internet. Utilizando a internet. Utilizando a internet. Utilizando a internet. E para isso será necessário que a pessoa tenha um navegador desses de última geração. Então, trocar informações, fazer jogos, uma série de coisas, né? Eu consigo fazer conferências também? Como é que funciona isso? É, um outro software que acompanha esse produto é o NetMeeting, que permite você fazer uma conferência com outras pessoas. Eu posso aqui chamar uma pessoa. Eu posso aqui chamar uma pessoa. Eu posso aqui chamar uma pessoa. Utilizando a internet. Utilizando a internet. Utilizando a internet. Utilizando a internet. A pessoa pode atender e a gente pode trocar informações. Vamos trocar informações, fazer jogos, uma série de coisas, né? Exatamente. Inclusive com voz. Ah. Utilizando a internet. Utilizando a internet. Utilizando a internet. Obrigado.